Fazendo um risco no chão, fazendo um risco no chão Tá vendo, meu bem, tá vendo, como é Deus, o querer vem Fazem ter levar em conta, as cantigas de bem-vém As cantigas de bem-vém, chora essa pona Cantor é considerado o novo Luiz Gonzaga Confira comigo com Heraldo Carlos Gravaçom Igual o Zé Luiz Gonzaga, né? Parece que Luiz Gonzaga é esse Acertando, reflete, coisa é esse Olha, esta canção, você tem que estar sempre cantando ela a cada 10 minutos Que é Freire Amião, nome da canção Luiz Gonzaga Porque hoje é o dia especial do Freire Amião da Romaria E eu não posso deixar de cantar esta canção Que o pessoal quer, está sempre lindo Quando o galo canta, na madrugada Já toda a gente tem esse benzinho na processão Com uma marcha santa, dentro da alvorada Mas afeta o homem, faz o santo, Freire Amião Com uma reza e a canta, desperta ou canta Já chegou o tempo, ninguém fica a ter o bom, mas traz a minha ponte Pega a dança e a joelha, tem Deus que se espelha Pega a dança e a joelha, tem Deus que se espelha Da sua benção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção É que fiz a terra, sem caminhos erra Este bem que testados, a gente está nas lições É saber no inverno, vai fugir do inverno Não pode ter de frente, Freire Amião Sua coisa é cinco reais, você deu Freire Amião, meu bom, Freire Amião O seu perdão, a confissão, o país é tão tristão Freire Amião, meu bom, Freire Amião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Oh, favorinha choradeira Olha, estou realmente feliz por estar aqui hoje Nesse dia tão especial, que é rumo aí no Freire Amião É, quase que não dava pra mim hoje Mas Deus é tão bom que me trouxe pra cá hoje Pra que eu vença, mostrar esse trabalho novamente Porque eu sou aquele artista Quando eu não tenho um show nos faltos Eu não fico em casa não Eu saio, eu vou pro mundo Eu vou pras feiras Vender meus títulos na feira Vou vender, vou tocar 100% de graça na feira E pra que eu lhe vender um CD, sabe por quê? Porque esse aqui é o nosso cartão de visita São dois CDs aqui totalmente diferentes do outro Que não repetem música nenhuma E esse aqui é o do ano passado E esse aqui é o novo deste ano São dois CDs, cada um custa apenas 5 reais E um repertório muito bacana Heraldo Carlos Gravações Caruaru 2016 Inscreva-se no canal Tchau Tchau